Em teu coração, um abrigo sei que posso encontrar Com um amigo acorde o outro em seu lar e precisa chamar Pequeno sou, mas em Deus a força podemos ter Como a água rega e faz crescer, amadurecer Assim eu quero ser, se o dia faltar, além de teu viver Agora eu posso ver a presença de Deus refletida em teu olhar Contigo aprendi que o amigo criar é preciso conquistar No tempo verás que a nossa amizade bem mais forte será Em meu coração, um abrigo poderás encontrar Um amigo te acorde em meu lar e preciso chamar Deus é bom, Deus é bom Nos ensina seu amor ser real Confiança é algo pra cultivar Mas é Ele quem dá E nos faz crescer Amigos e irmãos Na mesma direção O mundo Agora eu posso ver A presença de Deus refletida em teu olhar Comigo Comigo aprendi Comigo aprendi E o meu amigo fiel É preciso conquistar Com o tempo verás E a nossa amizade Com o amor Bem mais forte será Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh, oh